Olha, ei, Guilherme Costa Silva, conhecido como Babu. É Babu, né? Eu pensei que era Bubu, que o Bubu é um amigo meu ali. Cadê o Bubu? Falando disso, cadê o Bubu, rapaz? Deu uma sumida grande. Bubu! Bubu tá vendendo umas codornas aí, mas a negada tá dizendo que ia descobrir que parece que é mocego, né? Codornas não. Alô, Bubu, cadê as codornas? Mas esse aí não é o Bubu, não. Ele é o Babu. Babu, ele foi preso na Zona Sul de Teresina. Ele é suspeito de participar da morte de Rodrigo Gomes da Silva no dia 1º de julho, no Parque Brasil 2, na Zona Norte da capital. Babu era o piloto de fuga. Rodrigo foi perseguido e assassinado a tiros no meio da rua por dois menores que já foram apreendidos. Aí o negócio é muito branco pra menor, tem que ser apreendido, tem que ser aprezo mesmo. Tirar essa palavra, né, do vocabulário criminal. Foram presos, negócio de apreendido. Hein? O motivo do crime seria vingança. Outra coisa que tem que mudar no Brasil é essa lei aí favorecendo o banditismo. Lei que faz favorecimento ao crime. Essa lei aí do menor. Que menor, que negócio de menor, rapaz? O menor pode votar, pode roubar, pode matar, pode tudo. Ah, qual é, rapaz? Código de lei pífio esse aí, viu? Tem que responsabilizar o menor. Cabelo aprender. Desde pequeno. Engraçado é que a maioria desses caras que fazem lei, a mãe antigamente dava era taca mesmo. Taca. Porque naquele tempo não apanhava. Hoje em dia não. Se a mãe bater num fim, vai é presa, né? Não pode é matar. Mas antigamente nós pegávamos a taca. Era cinturãozada, era palmatória. Não era não? Puxão de orelha. Pressão. Mas tudo emprestava. A mãe, uma mãe criava cinco, dez, cinco, tudo emprestava. Era tudo criado com rigor. Hoje em dia, se você disser uma coisa com o filho, o filho chega pra você e diz, qual é a coroa? Que papo magro é esse? Culpa dessa cambada de irresponsável, que não tem pingo de condição de administrar esse país. E aí os bestas pegam e elegem essas desgraças e eles fazem lei pra proteger bandido e nós é que fica na taca. Porque eles têm dinheiro. Nós somos lisos. E eles têm dinheiro. O Tony Black é que traz, é por isso que Tony Black, próxima eleição, vou botar ele pra ser deputado federal. Ele tem que botar é gente que presta. Não é esse polvinho, não. Vou botar ele pra ser deputado federal. Também se ele não me ajudar e fechar a porta da minha cara, eu queimo ele. A torta de... E aí, isso, rapazinho. Tony Black, amigo da porca, trazendo a informação na tela do pancadão. A rocha. Este é o delegado Tales Gomes. Ele é o delegado da Polícia Especializada. O homem que comanda exatamente o setor aqui da Polícia Civil. Ele, juntamente com sua equipe, acabam de prender um homem que é considerado homicida. No dia 1º de julho, ele matou um homem aqui na capital do estado do Piauí. Ele trata-se do Guilherme da Costa Silva, vulgo Babu. Delegado, a polícia já vinha monitorando o Babu. Exatamente. No dia 1º de julho, um grupo de criminosos roubou um veículo no bairro Monte Verde, região da Grande Santa Maria da Codipe, e passaram a praticar vários roubos na região. E no início da noite, fazendo uso desse mesmo veículo que foi roubado no Monte Verde, eles executaram um jovem de nome Rodrigo no Parque Brasil. As imagens da região captaram dois sujeitos perseguindo a vítima e executando mediante disparos de arma de fogo. As investigações iniciaram e no mesmo dia foram presos dois adolescentes, que são os que aparecem nas imagens, e o carro foi recuperado. E as investigações presididas pelo DHPP identificaram que o motorista do veículo era o Guilherme, que foi preso hoje de manhã pela equipe da Deop. E qual foi a treta que terminou gerando essa morte? Os adolescentes, quando apreendidos, além de indicar o Guilherme como o piloto do veículo usado na execução, eles informaram que a vítima teria assaltado a mãe de um desses adolescentes. E por conta disso, eles foram executar o Rodrigo. Delegado, ele foi preso com mandato de prisão? Exatamente, um mandato de prisão preventiva decorrente da investigação presidida pelo DHPP, pelo delegado Danube. A Deop prestou um apoio no sentido da localização em prisão, e nós executamos essa prisão hoje e ele vai ficar à disposição da justiça. Então está aí o delegado Tales Gomes, ele que é o homem responsável pela especializada da polícia civil, com mais uma importante prisão de um homicida, e agora ele vai pagar pelo crime que cometeu, já que já está à disposição da justiça. Você é na leite e estou na tela da TV Antena. Até, bicho!